Salve, salve família! Essa experiência da rimada, essa primeira rimada da lavagem de Itapuã foi muito boa, foi uma experiência assim, única, que a gente vibrou em uma energia muito positiva, foi massa, cada um deu sua contribuição, então a gente fez uma coisa assim, muito harmoniosa e muito bacana, pra mim foi uma grande satisfação estar junto com essa galera aí, e que para o ano vai ser melhor ainda, vai ser uma coisa mais organizada, vai ter mais pessoas, vai a gente mandar essa energia positiva para o universo. Corra! Corra! O que é isso? O que é isso?